Viva João Batista, viva o Precursor, porque João Batista anunciava o Salvador. Porque João Batista anunciava o Salvador. As fãs... Em ação de graças pelas aniversarias... Em louvor a São João Batista e São José. Amém. 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 Todas as vezes que refletimos e meditamos a respeito da figura de João Batista Nós nos deparamos com a importância de nós sermos verdadeiros cristãos e profetas Sermos cristãos corajosos, principalmente no mundo e na realidade que vivemos Pelas vezes que nós não fomos profetas e nem testemunhamos com ardor a nossa fé em Jesus Cristo Peçamos perdão a Deus dos nossos pecados para que nós também possamos participar dignamente nesta Santa Eucaristia Senhor, que fientes ao mundo para nos salvar em verdade de nós Também ouvimos a Deus Oh Cristo que contigo mais Vamos visitar em verdade de nós Vista, 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 Vista Vista, Vista, Vista Vista, 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 Vista Vista, 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 Vista Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe nossos pecados e nos conduza a vida eterna Amém Glória a Deus das alturas Que faz na terra aos homens por ele amados Senhor Deus, Rei dos céus Deus Pai Todo-Poderoso Nós nos louvamos Nós nos bendizemos Nós nos adoramos Nós nos glorificamos Nós nos damos graças Por vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo Filho ingênito Senhor Deus Cordeiro de Deus Filho de Deus Pai Vós que tirais o pecado do mundo Tente piedade de nós Vós que tirais o pecado do mundo Apoiei a nossa súplica Vós que estais na direita do Pai Tente piedade de nós Só vós sois o santo Só vós o Senhor Só vós o Altíssimo Jesus Cristo Como Espírito Santo Na glória de Deus Pai Amém De São João Batista Chegue ao Redentor Que ele anunciou O nosso Senhor Jesus Cristo Nosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Amém Leitura do livro Profeta Jeremias Nos dias de Josias Foi me dirigida A palavra do Senhor Dizendo Antes de formar-te No vento e mater Eu te conheci Antes de saíres Do seio de tua mãe Eu te consagrei E te fiz profeta Das ações Disse eu Ah, Senhor Deus Eu não sei falar Sou muito novo Diz-me o Senhor Não digas que és muito novo A todos A quem eu te enviar Irás E tudo Que eu te mandar dizer Dirás Não tenhas medo deles Pois estou contigo Para defender-te Diz o Senhor O Senhor Estendeu a mão Tocou minha boca E disse Eis que foi Minhas palavras Em tua boca Eu te constitui hoje Sobre povos e reis O poder para esticar Destruir Devastar Derrubar Construir E plantar A palavra do Senhor Graças a Deus O Senhor O Senhor Estabelece Sua cidade Sua cidade Sua cidade Para sempre O Senhor Estabelece Sua cidade Sua cidade Sua cidade Sua cidade Sua cidade Nada Sem Seja uma rocha Do meu território Para a mão Um abrigo Meio seguro E me salva Porque sois A minha força E meu avalia O meu refúgio E proteção E segurança Liberdade O Deus O Senhor O Senhor Estabelece Sua cidade Sua cidade Nada Sem Porque sois O Senhor Deus Minha esperança Em vosso Afino Desde a vida Sois Meu apoio Desde antes Se eu nascesse Desde o seu Maternal E o meu avalia O Senhor Estabelece Sua cidade Sua cidade Para sempre Minha boca Buscará Vos dias Vossa justiça E vossas graças Contáveis Vos Que ensinaste Desde a minha Jovemude E até hoje Em todos os Vossos Paragãos O Senhor O Senhor Estabelece Sua cidade Sua cidade Para sempre Leitura da primeira carta De São Pedro Caríssimos Sem ter visto o Senhor Vós não há mais Sem ver a vida Nele acreditais Isso será para vós Fonte de alegria Que te siga E gloriosa Pois O que tereis Aquilo E que acreditais A vossa salvação Esta salvação Tem sido objeto Das investigações E meditações Dos profetas Eles profetizaram A respeito da graça Que vos estava Destinada Procuraram saber A que época E a que circunstâncias Se referia Ao Espírito De Cristo E estava neles Ao anunciar Uma desidência O sofrimento De Cristo E a glória Seu consequente Foi lhes revelado Que Não para a si mesmos Mas para vós Estavam ministrando Essas coisas Que agora São anunciadas A vossa Por aqueles Que nos pregam O Evangelho Em virtude Do Espírito Santo E do Diabo do Céu Revelações Essas Que até os anjos Desejam contemplar A palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Quero ouvir O que o Senhor Irá falar A palavra Que a vida A preso O Senhor O Senhor Teu A vida Que a vida Que a vida Aleluia 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 os acarinhas do grupo de Amém. Sua esposa era descendente de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos por diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e a ordem do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era esquerdo e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais do tempo, pois era lendo o seu grupo. Conforme construíram os sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao ver, Zacarias ficou perdoado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse, não tem as medos, Zacarias, porque Deus ouviu a tua sofriga. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu me darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz e muita gente se alegará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não pegará vinho nem ter vida fermentada e desde o ventre materno. Ficará reflete do Espírito Santo. Ele reproduzirá com os povos de Israel ao Senhor, o seu Deus. E há de caminhar à frente deles com o Espírito e o poder de Elias, a fim de conviver os corações dos pais aos filhos, os rebeldes a sabedoria e glorioso, preparando para o Senhor um povo bem disposto a lábora da salvação. Glória a Vós, Senhor! Amém! Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Amém! Prezado o Senhor Cícero, parado nesta comunidade, e mais uma vez agradeço o carinho, pelo convite que me fez. Prezados Diágonos, meus irmãos e minhas irmãs que nos acompanham ao vivo pelas nossas redes sociais. Estamos dentro já da solidariedade da Natividade de São João Batista, o precursor do Senhor. Como nós acabamos no Evangelho, como diz a profecia, como diz o anjo a Zacarias, que esta criança, este homem, irá à frente do Senhor, para preparar o povo bem disposto para receber a salvação do nosso Deus, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, celebrar no Batista, como dizia no início desta celebração, é um convite a nós, a realivarmos no nosso coração a nossa dimensão profética que recebemos no dia do nosso Batista. Somos profetas do Senhor. Na nossa vida nós somos chamados, na fé do Cristo, na esperança da salvação, testemunhar por onde passarmos esta esperança que nos salva, esta esperança que traz alegria no coração, esta esperança que já nos ajuda a viver nesta terra um pouco daquilo que será a grandiosidade do Reino de Deus, que é a promessa para cada de nós. Se negar João Batista é também imitar neste santo homem a coragem que o impulsionou a ser um grande homem de Deus, um grande homem que esperou a vinda do Senhor e pode exultar ainda no ventre de Isabel. Como nos diz São Lucas, a vinda daquele que ia trazer a todos a salvação. A figura de João Batista, como vimos no Evangelho de hoje, é um sinal que mostra ao leitor ao leitor e a todos nós a vinda dos tempos messiânicos, ou seja, a vinda de Jesus, o Messias, o ungido do Pai, que vem para mostrar para nós o verdadeiro único caminho que nos leva a Deus e a sua salvação. Caminho este preparado para o João Batista. Então agradeçamos a Deus nesta noite, mesmo com as circunstâncias pelas quais nós estamos vivendo, nós estamos se levando de modo diferente, mas a nossa fé, mas o exemplo de João Batista ainda ressoa para nós nos tempos de hoje de modo muito atual. Por isso a grandiosidade do João Batista chega até nós, graças ao seu testemunho, graças a sua fé, graças ao seu exemplo, para todos nós. Por isso, mesmo distantes, por isso mesmo nas nossas casas, nas nossas igrejas domésticas, continua a nossa caminhada cristã, continua a nossa fé. E ainda mais nesses tempos, somos chamados a revigorar a nossa fé, a nossa esperança, imitando o exemplo de João Batista. É a hora de nós pensarmos dentro de nossas causas, o que precisamos melhorar para que a gente seja como João Batista. Pessoas de esperança, pessoas de esperança, pessoas de esperança, pessoas de esperança, pessoas que sabem que a todo momento o Senhor está conosco e não nos abandona. E crendo nele, nós temos a certeza que dias melhores virão. isso vai passar, isso vai passar. Este é o momento de nós colocarmos a mão da consciência e no coração e fazermos uma avaliação muito minuciosa de como anda e como vai a minha relação com Deus e a minha caminhada com Cristo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que este tempo para nós possa ser um tempo de reflexão, de oração, mas também de revisão da nossa vida, para que a nossa vida se aneque sempre mais ao caminho de Jesus, pelo qual viveu João Batista. A liturgia da palavra desta Santa Missa da Virgília nos apresenta um pouco da identidade e da missão do profeta. Seja na figura de Jeremias, como vimos na primeira leitura, seja também no Evangelho, que acabamos de ouvir na definição que o anjo dá aos acarias a respeito da missão daquele menino João Batista. Na primeira leitura, nós acompanhamos a vocação de Jeremias, capítulo 1, versículo 1 em diante. Vemos o chamado que Deus paga a Jeremias. Antes que te formasse no seio de tua mãe, eu te conhecia, eu te consagrei, te escolhi para ser meu profeta, profeta das nações, que com coragem e com determinação, vai denunciar os erros, vai denunciar as injustiças. O contexto ao que Jeremias é chamado a servir a Deus, é um contexto muito difícil do povo de Deus. tudo está destruído, o templo que é a referência para o povo, a presença de Deus, está destruído, as relações políticas estão todas frágeis, a dominação, o desvirtuamento do coração do povo com relação a Deus, e o profeta é chamado a exercer o seu ministério e a sua missão em um lugar difícil. E a resposta de Jeremias é, Senhor, mas eu sou muito jovem, Senhor, eu sou apenas uma criança, eu não sei falar. Aquela música que a gente canta, eu não sei falar, eu sou apenas uma criança. Mas, ao mesmo tempo, o profeta, ao ser chamado por Deus, ele tem a certeza. E essa certeza, o próprio Deus me concede, de que, aonde ele for, o Senhor estará com ele. Então, o profeta encontra em Deus a coragem, para não desistir, mas para seguir adiante na sua missão. De levar a mensagem de Deus, de levar a salvação, de ser a boca de Deus que fala, em meio a situações tão difíceis e tão adversas. Meus irmãos e irmãs, também nós, como profetas, não devemos ser omissos, e, ao mesmo tempo, não devemos cruzar os braços mediante a realidade que vivemos. Temos que ser corajosos, temos que ser corajosos, temos que ser como os profetas, denunciar os erros, denunciar as justiças, denunciar a miséria, que nos faz, cada vez mais, pessoas distantes, às vezes, das realidades dos mais simples e dos mais pobres. Vivemos em um mundo difícil e desafiador para todos nós, mas não cruzemos os braços. Tenhamos esta consciência, meus irmãos e minhas irmãs, de que é necessário uma atitude coerente, uma atitude forte, uma atitude corajosa, de cada um de nós, cristãos. Eu acredito que, se todos nós tivéssemos a coragem dos profetas, nós iríamos melhorar este mundo em que nós estamos vivendo. Por isso, é preciso, mais do que viver uma devoção, esta devoção tem que nos impulsionar, para que a gente possa, na prática, no dia a dia, buscar o sentido da nossa missão em Deus, e traduzir isto em gestos de amor, de solidariedade, de coragem e, principalmente, de justiça. E foi exatamente o que viu João Batista, que é o tema, inclusive, desta celebração. João também foi o maior dos profetas. Nós vemos, como já disse no Evangelho, o que será a figura deste mundo, irá à frente do Senhor, para preparar os caminhos. E nós vemos, na figura de João Batista, um homem santo, um homem de Deus, um homem justo. Como nós bem sabemos, João Batista, denunciou os erros e as injustiças cometidas por Herodes. A ponto de, o próprio João Batista dizer isso ao próprio Herodes. Ele não teve medo, ele professou a sua fé, mostrou os caminhos, mostrou a verdade, a ponto de dar a sua própria vida, por causa do Reino de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que este é muito maior do que este, deve nos impulsionar, acreditar no Senhor, no Reino de Deus. A nunca desistirmos. Vimos no domingo, agora, a importância da gente não desanimar em meio das adversidades, os problemas e as dificuldades da vida. Porque, gente, de uma certa forma, quando nós abraçamos esta dimensão profética na nossa vida, nós devemos nos preparar. Nós devemos ter esta consciência de que o Senhor está conosco. Nós precisamos ter uma vida de fé, uma espiritualidade consistente. Porque, quanto mais a gente quer abraçar o Reino de Deus e abraçar o propósito de estar no caminho da justiça e no caminho da verdade, aí vem as provações, aí vem as dificuldades, seja na comunidade, seja no nosso dia a dia, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional. Sempre nós vamos encontrar os obstáculos da missão. Mas, olhando para o exemplo de João Batista, que nós tenhamos sempre a capacidade de não desistir. Sabe por quê? Porque vale a pena a gente seguir o Reino de Deus. Vale a pena a gente gastar a nossa vida na construção de um mundo melhor, de uma sociedade melhor. Vale a pena a gente doar a nossa vida pelo nosso irmão. Mas, como isso vai acontecer? Depende de cada um de nós, da nossa fé, da esperança que nós trazemos no nosso coração. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, coragem. Tenhamos esta mesma coragem dos profetas. Esta mesma coragem de João Batista. Para que, na esperança da fé, pela qual os profetas e João Batista viveram, nós também, nesta esperança, possamos um dia, como vimos na segunda leitura, alcançar a plenitude das salvas. Muitos dos profetas, corajosos, que encontraram o sentido da vida, na esperança da vida do Senhor, na esperança da vida do Messias, alcançaram a graça, a plenitude da salvação. Também nós temos isto como herança. E um dia vamos herdar, um dia vamos viver esta salvação de maneira plena. Mas, para isso, que nós possamos cumprir a nossa missão. Que nós possamos atender aos anseios do Reino de Deus, do nosso dia a dia. Que a nossa vida possa ser uma fonte de amor e de misericórdia, no testemunho da verdade e no testemunho da justiça, pelo qual João Batista nos ensina com a sua vida e com o seu exemplo. Que ele abençoe a todos nós, interceda por todos nós, que Deus derrame suas bênçãos sobre nós. E que ao final desta novena, possamos nos sentir renovados, para que a missão possa continuar e o Reino de Deus acontecer no meio de nós. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concedido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pontos milagros, foi crucificado com o precipitado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está assaltado na direita de Deus Pai, todo o poderoso, donde há de reivindicar os livros dos mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na glória dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, recordemos a bondade do Senhor para conosco, e com toda a força de nossa confiança no Senhor, nosso Deus, passamos as nossas súplicas, dizendo, Senhor, atendei o povo que nos clama, Senhor, atendei o povo que nos clama. Pela Igreja, para que continue a limão seus filhos e filhas na missão de anunciar o Evangelho de Cristo, nossos inimigos, Senhor, atendei o povo que nos clama. Acolhei, Senhor, em nosso amor infinito, a nossa que nos protegei e guardai todas as famílias dessa família, das drogas, de todo mal, nossos pedidos, Senhor, atendei o povo que nos clama. Consolai, Senhor, os desempregados e meus animais, dá esperança aos pobres e oprimidos, e despertai-nos todos na prática da caridade, nossos pedidos. Senhor, atendei o povo que nos clama. fortalecei o nosso povo, para que seja a nossa Igreja viva e comprometida, defenda e promova a vida, a não violência e a paz. Nós os pedimos. Senhor, atendei o povo que nos clama. Ó Pai, nós vos pedimos e vos agradecemos, pois Vós estáis sempre ao nosso lado, amparando-nos com Vossa vontade. Por Cristo, vosso Filho e Redentor nosso. Amém. Amém. Vim até aqui Vim até aqui Vim amar o meu passado em Ti Me banhar nos pés me andar por aí Sem cair no que se é bem Hoje estou aqui Não porque mereço você Mas tu sabes Por onde eu botei Por esse espelho O meu perfume Mas tu sabes Também Que o meu chão Por essa espera Porém Não tenho nada A agradecer Meu Senhor Mas que toda Minha vida É tudo o que tenho Percebe o meu nada É paz da morada A tentar em mim Me perca em Teu colo Me acalme em Teu peito Sou Deus o reino E a minha essência É a minha essência Deu Deus o reino Orei Irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Como poderoso Vencer o Senhor Por Tuas mãos E este sacrifício Para a glória De Seu nome Para o nosso Mente De toda a Santa Igreja Olhai com vontade A Deus As oferendas Do vosso povo Na festa De São João Batista Que concedem Nos realizaram Uma vida Devontada Ao vosso serviço A oração Que celebramos No sacramento Por Cristo Nosso Senhor Amém Que Deus esteja conosco Ele esteja no meio De nós Nosso exalado O nosso coração Está em Deus Graças ao Senhor O nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo E necessário É nosso dever E salvação Dar-nos graças Sempre Em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno E todo Poderoso Proclamamos Hoje as maravilhas Que operastes Em São João Batista Precursor De vosso Filho E Senhor Nosso Consagrado Como o maior Entre todos Os nascidos De mulher Anitta O Senhor No seio matérico E mesmo Tomou a chegada Do Salvador Da humanidade E seu passimento Trouxe grande Alegria Foi o único Dos profetas Que mostrou O Cordeiro Redentor Batizou o próprio Autor Do batismo Nas águas Assim santificadas E derramando Seu sangue Mereceu Dar o perfeito Testemunho De Cristo Por essa razão Unidos aos anjos E a todos os sanos Nós nos aclamamos Jumilosos Cantando a lua Só por nós O Senhor É santo O Senhor É santo Santo Bendito Que vem Em nome do Senhor Em nome do Senhor O Senhor O Senhor Amém Graça Amém É o Senhor Que és Santo Na verdade, ó Pai, nós sois santo, fonte de toda a santidade Santificai-nos estas operendas, derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós, o corpo e o santo De Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Santificai-nos a oferida, ó Senhor Estando para ser entregue e abraçando devidamente a paixão Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E deu a seus discípulos dizer Tomai, todos em comigo Isto é o meu corpo, que será entregue por vós Do mesmo longo ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente e o deu a seus discípulos dizendo Tomai, todos em bebê Este é o cálice do meu sangue Sangue da nova e eterna aliança E será derramado por vós e por todos Para remissão dos pecados Fazer isto em memória de Deus Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte E ressurreição do vosso Filho Nós nos oferecemos, ó Pai Mão da vida e o cálice da salvação E nos agradecemos Porque nos tornaste dignos De estar aqui na vossa presença E nos receber Receber a Senhora, a nossa fé E nós nos suplicamos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo No um só corpo Fazer de nós o só corpo e o só Espírito Lembrando, ó Pai, do vosso Filho Que se faça presente para o mundo inteiro Que ela cresça na caridade Como Papa Francisco O nosso administrador do Benito E todos os ministros do vosso povo Lembrai-nos, ó Pai, da vossa rei Lembrai-nos dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição Lembrai-nos nossos comunidades conhecidos Nossos coloquianos, coloquianos As vítimas desta pandemia As vítimas desta pandemia O caminho da concessão de nós Pareci hoje E de todos os que partiram desta vida Acolhei-nos junto a vós Da luz da vossa paz Lembrai-nos da Vai Com as nossas filhas Enfim, nós vos pedimos Temos piedade em todos nós E dai-nos participai na vida eterna O abriginado e a mãe de Deus Com São José de São Espírito São João Batista E os santos apóstolos E todos os que neste mundo Vos ter ouvido A fim de nos deslumbrarmos E glorificávamos O Jesus Cristo, o Vosso Filho Conceder-nos o convívio dos heredas Oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo E o Cristo A Vós, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Guiados pelo Espírito de Jesus E iluminados pela sabedoria do Evangelho Vamos ambos dizer Pai nosso Amém 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 Pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado Protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda Do Cristo salvador Vossa bem, poder e glória Aparecer Senhor Jesus Cristo, dissesse aos vossos Apóstolos Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz Não leis os nossos pecados Mas a fé que anima Vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz dos senhores esteja sempre convosco O amor de Cristo nos diz Por dentro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tente quebrar de nós Por dentro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tente quebrar de nós Por dentro de Deus Que tirais o pecado do mundo Para a nossa paz Provai-me Vende-me como o Senhor é bom Feliz de que ele encontra o seu reto Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Que o Senhor é o nosso dia Que tira o nosso dia Que tira o seu reto Amém. 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 Oremos. Amém. Saciados por esta Eucaristia, sejamos acompanhados pela oração de São João Batista. Amém. Ele nos dar de propício o Nosso Filho, que Ele apontou como Cordeiro, que tira o pecado do mundo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos fazer o nosso momento de louvor e louva, São João Batista, agradecendo o nosso ordinário, agradecendo o que nos chegaram com a graça de Deus até este dia. Amém. 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 irmãs, aqui que dá um recado, que não gostaria de dar um recado, informações para o dia de amanhã. Amanhã, na festa de São João, nós recebemos uma carta da Prefeitura Municipal da Secretaria Municipal de Saúde de Quiruz, pedindo que não haja aglomerações de forma alguma. Então, teremos nossa carreata organizada, com todos os cuidados que já sabem, mas também queria pedir que amanhã fiquem em casa, assistam a Missa das Méis online, pelo Facebook, pelos meios de comunicação sociais. A Missa das Méis não é para tanta gente, não será permitida muitas pessoas, pouquíssimas pessoas. Então, chegou agora tarde esse comunicado, dizendo que, em minuto, os casos que têm aumentado na cidade. Então, essas celebrações ficam somente em um lugar local fechado, não pode ser realizado. Pode ser apenas através de transmissão de todas as mídias e mídias sociais pela internet. Durante o dia do padrão de nossa cidade, São João Batista, que durante todo o período das festividades, no caso da carreata também, evite a aglomerações. E que disponibiliza medidas de proteção junto a toda a equipe religiosa, colaboradores, uso obrigatório de máscaras, disponibilização do álcool, que é em 70 graus, e distanciamento de um metro e meio, dois, com as pessoas. Tanto na chegada, como na saída lá da carreata, não saia dos veículos. Chegando aqui, não desca o carro. Serão abençoados os veículos, e assim que serão terminadas as festividades em nome de São João. A missa será online. Então, volta para casa e, por favor, se liga lá nos seus meios de comunicação. Então, também lembrando, os que vão participar da carreata, os que puderem, é lá na página 2, lá já no retorno, para passar ali em São Miguel, conhecido como página 2. É lá que vão formar o cortejo, os carros das comunidades que estão com os atores, vão fazer o cortejo lá. E todos que vão participar, vão para lá. Por favor, não vai sair daqui. Não saem daqui na carreata. Ele já está lá, depois da ponte ali do Grau, ali já está no ponto da carreata. Não saem dos veículos, observem essas normas que podem ser canceladas, se o é do mundo. Outro recado, não se pode dar carona. Não saem dos veículos. O seu carro é só pessoas da família. Obrigado, nome dos meus rásperos e na chegada a ver os motoristas que subindo aqui pelos dois lados e voltando para casa. Não precisa ficar para a missa, mas se tira em casa, lá no seu sofá, bem quietinho, né? Pode fazer em pó, quietãozinho, mas fica lá. Não fica aqui à tarde. Por favor, obedeçam com o coração partido e peço a missão. Os idosos nem pensaram em sair de casa. Por favor, virem em casa. Assistem em casa. Acenda lá a sua velhinha, não pode fazer fogueira, não pode ficar de fogo também. Então, acenda a sua velhinha, reza lá, acompanhe a sua velhinha e faça como você fez todos esses dias. Muito obrigado por tantas participações desde a paróquia. Obrigado para os dados por estar também sintonizados lá no Santo Cecília, no César. Pessoal de lá da minha terra, São Carlos, São Paulo, Padre, meus amigos de São Paulo, muita gente também, tudo sintonizado, agradecendo, rezando conosco nesse momento. Então, por favor, amanhã, reza em casa. Não tenham para a matriz, né? Um pedido esquisito, mas é uma questão de vida, na questão da sua saúde, não brinca com essas coisas. Tem gente pelos bares brincando com isso. É muito feio não colaborar. É muito feio não colaborar. Tem muita gente na cidade, nos bares, sem máscara, sem nada, sem preocupação nenhuma. É bom já passar na sua velhinha também. Aí já sossega ao pito, né? Então, pelo amor de Deus, né? Obedeçam as normas. Seu bem-avisados, né? Não podemos culpar a igreja por essas coisas. E o papel de pálido dizer essa verdade é aleitar as consciências. Não brinca com essa peste. Por favor, obedeçam. Por favor. Os idosos, não é o desrespeito, não é o desrespeito. Nós estamos pensando na sua saúde, na sua vida, na sua família. Não conseguem colaborar com as comunidades, né? No município que pedem esse sacrifício. É um sacrifício pra nós, aqui é. É um sacrifício, é uma perigência no estado, na comunidade. Mas, com a graça de Deus, com a intercessão de São João Matias e de São Sebastião. Então, peço que o Padre é um sacrifício também intercedor por nós, né? É um grande protetor contra essas pestes. Então, vamos pedir a Nossa Senhora, esta grande graça, a sua propriedade, a nossa Mãe, Padroeira de Deus Sérgio, que alcance para todos nós também esta alegria de nós sairmos nessa situação de pandemia. Como diz a palavra de Deus, se alegrar com os que se alegam e chorar com os que choram. Estamos unidos às famílias voluntárias, a tanto sofrimento. Estamos rezando por todos, por todas. Então, vamos fazer esse momento de peritência, que certamente agrada a Deus e também homenageia em nosso Padroeiro. Obrigado por tantas casas enfeitadas, tantas ruas enfeitadas, o seu altarzinho lá de casa. Todos foram muito, muito bonitos, muito chique. São fomeres. Então, amanhã, passa esse sacrifício a mais de obedecer as suas ordens, as suas normas, e a questão de saúde. Padre Tais, muito agradecido pela sua amizade presença. São João, que recompensa também a todos os nossos festeiros. Lembramos os festeiros, a questão também de não poder vir todo mundo, não poderá estar todo mundo presente. E os colaboradores do carnê de São João, aqueles que ainda não adquiriram, procuram os festeiros, faz a sua juventude, a sua oferta, colabora com essa situação tão difícil para todas as paróquias, para todas as igrejas, nossas comunidades, estão também passando esse terreno que é com o mesmo povo. Então, vamos oferecer o que pudermos oferecer a Deus. tudo isso faz parte da oração, do amor e do reconhecimento pelas graças recebidas. Vamos fazer esse grande abenço. Mais uma vez, minha gratidão deu carinho ao Sr. Cícero, fez lembrar dos tempos em que eu era apólito na Catedral e ele ia sempre, podia celebrar a Santa Missa lá, e eu sempre o ajudava. Tempos bons, agradeço, Padre Cícero, o carinho e a amizade. que essa amizade cresça sempre mais, principalmente na fraternidade sacerdotal. muito obrigado pelo carinho, muito obrigado à paróquia pelo convite. Amizade. Vamos receber, né? Isso. Vamos receber a bênção final. Amém. 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 Amém.